Música 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 O galera, bom dia, boa tarde, boa noite, bom final de semana Hoje vamos com o bastidores da gravação do vídeo de ontem, da mágica, tudo o que aconteceu, os back-offs, meu Deus do céu. Vamos se divertir aí com a cada parte que a Medusa fez, eu vou, meu Deus do céu, olha o momento de rir bastante. Edição top dos top, pra você não perder nenhum minuto, um segundo, manda aí, curte aí, compartilha, manda aquele like maroto, compartilha com o amiguinho, pro inimigo, os bastidores da gravação da mágica, ficou top, hein? Olha aí, sem edição de nada, top, cada atrapalhada que acontece no vídeo, que você tem que assistir, tem que deixar aquele like maroto, tá bom, galerinha? Manda aí pros amiguinhos, vamos que vamos. Medusa não faz algumas coisas, né? E eu, como vocês já sabem, eu não obedeço alguns comandos, outros eu vou ter que pagar umas prendas, pagar uns micos, uns king e kung. Vão assistindo aí pra você ver o que acontece, que você perdeu, que aliás, que você não visualizou nos vídeos do dia ontem, tá bom, galerinha? Fica aí, assiste até o final pra ver como que é os bastidores de uma gravação, um vídeo desse tamanho pra tirar só alguns minutinhos, rapidinho pra colocar no YouTube. Meu Deus do céu, olha aí quanta edição, quanta grava, desgrava, pula, revolve, devolve, tira, joga fora, compartilha, manda de novo, edita, que lerícia. Esse é o vídeo mais top dos tops, hein? A gente demorou pra fazer por causa disso, que muita gente pediu os bastidores da gravação, e aí botamos aí pra ver, né? Como vai ser esse bastidor de hoje, desse vídeo aí, ó. Espero que você curta, compartilha, deixa aquele like maroto, se tá gostando do vídeo ou não. Bora, 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 vamos que vamos. Mas eu acho que vocês vão gostar. Pra quem gosta de vídeo cacetado dos bastidores, tá aí, ó. Eu, o vô, o pano, a mágica, as coisas que deram certo, as que deram errado. Tiriririririri, tiririririri. Bora, bora, bora. Que legal, só alegria. Bastidores de um vídeo ao vivo. Como é que vem? Espero que vocês estejam gostando, tá bom, galerinha? Porque é muito difícil, hein? Ainda mais hoje eu, que vou tá narrando o vídeo inteiro, sem corte, sem nada. Meu Deus do céu, haja vídeo, hein? E só tá na metade, hein? Meu Deus do céu, vamos que vamos. Aí, o meu gracinha é comigo, pro vô. O vô tentando eu fazer eu ficar sentado. E pegar a guia pra levar eu pra sentado. Pra ver se eu fico, belezinha. Mas eu quase não dou bola. Vocês vão vendo aí. Como que é? É difícil gravar, gente. Você acha que eu sou bonzinha? Não, aí vocês vão ver o que eu vou aprontar. Olha só essa aí. O que que ele fez pra mim ficar junto com ele? Olha só, olha aí, ó. Olha só o que vai acontecer já. Ih, gente, tirou o farolzinho dali. Tirou pra lá, pra cá. Ih, agora vai, hein? Meu Deus do céu. Chamou eu pra cantinho. E eu não fui. Olha aí. Vamos que vamos. Ai, meu Deus do céu. O que que é isso? Vamos que vamos. Ai, meu Deus do céu. Vocês perderam essa, né? Vocês não viram isso que aconteceu. O vovô abaixando pra ficar brincando comigo. Meu Deus do céu. Haja paciência, hein, vovô. Você deve ter xingado eu até umas horas, hein? Meu Deus do céu. Mas faz parte do vídeo, né? Faz parte da profissão. Artista. E faz autista. Também que eu sou autista, né? Porque eu sou o cachorro. Eu faço autista. Então, beleza, né, gente? Vamos que vamos. Mas pra finalizar esse vídeozinho de hoje, os back office, vamos que vamos. Deixa seu likezinho aí. Se você gostou do vídeo, bora, bora, bora. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tá bom, galerinha? Vamos ficando por aqui Até amanhã No próximo vídeo do canal Não deixe de mandar pro amiguinho Pro inimigo Bora, bora, bora Deixa aquele like maroto O comentário se ficou bom ou ruim no vídeo Tá bom, galera? Tchau, fica com Deus Até amanhã, no próximo vídeo do canal Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Obrigado.